Fiz anjeiras folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes, e logo de cada fronteira distante, subiu o cheiro de pólvora perseguindo-me até em casa. Nesses últimos vinte anos, nada de novo ar no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de estar tristes, se uma da história é agitada? As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as, como uma quilha corta as ondas. Oema de Maia Kovski Audipulante João Bozo Vossa Meu coração tropical, tá coberto de neve, mas Ferme em seu cofre gelado, na voz livre a mão escreve, Opa Bendita lâmina grave, que fere a parede e trai As febres loucas e breves, que mancham o silêncio Caras Caras Roserais Nova Granada de Espanha Por você Por você Eu conselho preso Vou partir Na geleira Na geleira Na solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que o mar Mesmo que o mar de garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse cheiro e vai Com as garrafas de naufragos E as rosas forte do mar Nova Granada de Espanha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL